é grande cara tá meu tá deu quietinho não vê que tu não cabe no colo quase é muito difícil tá vai puxar, vamos ver, eu quero o chão agora, isso, vai agora tem que ver com o dedo e começa a querer o colo, é isso que eu quero essa o que que tu tá mordendo, tá chegando já? o que que tu tá mordendo já? posso saber? o que que tu tá mordendo no chão agora é? já comeu comeu começa, comeu começa o que que tu tá mordendo? o que que tu tá mordendo? o que que tu tá mordendo? para de se bater nem sente нять naduque não quero apresentar poder, não Vai pegar seu trinquedo Larga minha calça Não Mas eu vou te pegar Que coisa bem feia Vai pegar seu trinquedo aqui Abusado Que adulto Ó, leva a batir pra mim Vai guardar dentro aí De novo, meu coração Que eu tenho certeza De novo, meu coração De novo, meu coração De novo, meu coração Tá legal isso aí, meu? Tu ainda não tá mais forte que eu Eu não quero brincar de puxar contigo, eu acho Tá, tá aqui Ai, que fera Que fera Que fera do pai Vem cá Peguei, agora peguei Agora quero ver Ai, ai, ai Agora quero ver Nossa, que rápida Não deu nem tempo Deu levantado Já pegou de novo É isso aí, meu coração É isso aí, estraçalha Já deu Chegou Vem cá Chegou Vem cá Mais um aqui Que trabalho Que trabalho Ah